Oi meus amores do quinto ano, tudo bem? Olha, passou o dia das crianças, não foi? Tô sabendo que todo mundo ganhou presente, eu tô sabendo que apesar de já serem assim ó, pré-adolescentes, mas com certeza pediram um presente das crianças, não foi? Não? Eu sei que pediram, todo mundo pede, todo mundo quer o seu presente das crianças. Eu espero que o dia das crianças de vocês tenha sido maravilhoso, que vocês tenham ganho muitos presentes, que vocês tenham passeado, divertido, brincado, mas agora chegou a hora de voltar a estudar, hein garotada? Vamos lá, inicia a nossa semana de aula, nossa aula de geografia. Nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, que foi que nós falamos que o Brasil é um país rico, porém com muitos contrastes, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa chamada desigualdade, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, desigualdade social. Nós vamos falar hoje sobre desigualdade social, né? Para iniciar a nossa aula falando sobre desigualdade social, vocês vão pegar o livro de vocês de geografia e vão abrir na página 123, tá? Vão abrir o livro na página 123. Então, aqui vocês vão encontrar duas imagens. Na primeira imagem, nós vemos uma pessoa, assim, muito maltratada pela vida, né, assim, muito sofrida, catando lixo. Muitas vezes, cata até para sobreviver, porque a gente sabe que, infelizmente, no mundo ainda existem pessoas que comem aquilo que vem do lixo. Infelizmente, isso ainda acontece muito no nosso mundo. É muito triste ter que dizer isso, mas é verdade. Então, aqui nós estamos vendo a imagem de uma pessoa catando lixo, e aqui nós estamos vendo outra imagem de um carro de luxo, onde esse carro deve custar uma faixa de uns 200 a 300 mil reais. Então, aí a gente vê a disparidade das imagens. O que é a disparidade que agiu? É o contraste, é a diferença de valores entre as duas imagens, né? Um com tanto e outro com quase nada. É o que, infelizmente, acontece no nosso mundo atualmente. É triste ter que relatar isso, mas é verdade. Então, ainda falando sobre as desigualdades sociais, nós vamos lembrar que, atualmente, no Brasil, essas desigualdades se destacam por alguns tópicos que tem aqui no livro de vocês. Por exemplo, a riqueza contrasta com a pobreza. Então, a gente pode colocar aqui, ó. A gente pode colocar aqui, riqueza versus pobreza. Eita, desculpa. Riqueza versus pobreza. Riqueza versus pobreza. Então, aí, a gente já vê uma das disparidades. Eu vi uma matéria, eu li uma matéria há um tempo atrás, e depois cheguei a ver até a reportagem. Vi uma pessoa que não mora aqui no Brasil, né? E mora num outro país, na Espanha. E que essa pessoa é um bilionário, e que ele, por dia, toma uma garrafa de champanhe, e cada garrafa de champanhe dessa custa 20 mil reais, em moedas brasileiras. Então, olha só, vocês já imaginaram se essa garrafa de champanhe, comprada por 20 mil reais para consumir em um dia, esse mesmo valor pudesse ser revertido em cestas básicas para ajudar famílias que vivem em estado de pobreza? O quanto beneficiaria, e que as pessoas, infelizmente, dão tanto valor àquilo que é supérfluo? O que é supérfluo? É aquilo que não é necessário para você viver. Porque champanhe não é água que você necessita para viver. Champanhe não é comida que você necessita para viver. Champanhe não é remédio que você necessita para viver. Então, é supérfluo. Você pode viver sem ela. Mas aí, ele gasta por dia, fora as outras coisas. 20 mil reais de uma garrafa de champanhe para ele tomar durante o dia, o que não é necessário. Então, só por esse exemplo, a gente vê a disparidade da riqueza versus pobreza. Quando muitas vezes tem pessoas que não têm 50 centavos, 20 centavos para comprar um pão, para se alimentar. Não é verdade? Então, é uma disparidade realmente muito grande. Outro tópico que fala aqui no livro de vocês é a alta tecnologia convivendo com a utilização de técnicas rudimentares. Então, assim, muitos têm acesso a alta tecnologia, né? Tecnologia. E outros precisam viver, se utilizar de técnicas rudimentares. Técnicas rudimentares. O que são técnicas rudimentares? São aquelas técnicas mais simples. Por exemplo, eu não tenho acesso à internet para fazer, realizar pesquisas, para fazer trabalhos, até mesmo para assistir aulas. Eu preciso fazer minhas pesquisas olhando em revistas antigas ou em livros antigos ou até pedindo emprestado alguns livros para que eu realize as minhas pesquisas. Então, técnicas rudimentares são aquelas que não estão inseridas na alta tecnologia. São aquelas técnicas mais simples, mais rudes, mais arcaicas, né? Que hoje, quase as pessoas não utilizam, só utilizam aqueles que realmente necessitam delas, tá? Outro tópico que tem aqui é que a maior parte das terras pertence a poucos proprietários rurais, enquanto a maioria dos agricultores possui pouca ou nenhuma terra. Então, aqui, ó, aqui é terra, a gente pode dizer terra versus terra, né? Como assim que agiu terra versus terra? Terra, condução de fazendeiros riquíssimos, mas que não tenham nem aí. A terra tá lá, muitas vezes não tem nem plantio, não tem cultivo de nada, mas só para soberba de dizer, eu tenho uma fazenda, eu sou um fazendeiro, eu sou rico, eu tenho milhões de hectares de terras que são propriedades minhas, mas nem cuida. Quanto outros, terra, são pequenos agricultores que tem aquele pedacinho de chão ali, que plantam de tudo que eles conseguem plantar para sobreviver, se alimentando e para sobreviver vendendo para outros e tornando aquilo ali a sua economia, certo? Então, terra versus terra, a gente pode classificar assim, terra, quando muitos agricultores têm uma quantidade, muitos não, poucos agricultores, têm uma quantidade de terras imensa, mas não necessita delas e muito menos cuida, quando poucos, muitos agricultores têm uma quantidade de terra tão pequenininha e cuidam com tanto afinco e dependem dela para sobreviver de um modo geral. Então, aí a gente já vê um outro exemplo de desigualdade social, quando existe este contraste entre as duas situações. Outra coisa interessante também, que eu poderia perguntar para vocês, se nós estivéssemos em sala de aula, eu poderia perguntar, gente, vocês andando, caminhando pela rua, ah, hoje eu vou visitar uma amiga, hoje eu vou na casa da minha avó, na casa da minha tia, na casa de um parente, um conhecido, um primo. Neste caminhar, até chegar à casa dessa pessoa, vocês já se depararam com alguma situação em que vocês conseguiram entender que aquela situação mostra uma desigualdade social? Várias, né? Porque se a gente for, por exemplo, ao centro da cidade, é o que mais a gente vê. Crianças moram na rua, crianças, peninas moram, adultos, enfim, uma infinidade de coisas, de situações que você observa e contrasta com a desigualdade social. Você vê muitas vezes as pessoas na rua pedindo comida e você entra no shopping, vê aqueles restaurantes mais requintados, as pessoas pagando uma verdadeira fortuna por um prato de comida ali, quando muitos estão bem pertinho dali, catando o que comem no lixo ou pedindo um pão, uma bolacha e um biscoito para se alimentar. Então aí já é outro exemplo de desigualdade, outro exemplo vivo que a gente encontra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, certo? Outra coisa também é que isso faz a gente lembrar que nós podemos praticar ações de cidadania. Como assim praticar ações de cidadania? Nós podemos brigar pelo direito de que a população, de que o povo tenha uma condição de vida melhor. Eu falei para vocês há umas aulas atrás sobre o voto, né? O voto consciente. Quando você elege alguém, você está elegendo alguém que vai te representar. Então aquela pessoa tem a obrigação de brigar por aquilo que você briga, de representar você naquela briga. E se aquela pessoa não te representa, você pode ir às ruas e brigar. Não é brigar, lutar não, viu gente? Agredir ninguém não. Não! É brigar de uma forma consciente. Brigar pelos seus direitos. Brigar através de cartas escritas ao governo, através de protestos pacíficos, tá? Protestos de quebra-quebra não. São protestos de cartazes, protestos de textos lidos, né? Protestando, pedindo, reivindicando aquele direito que é seu e que é da população que tanto necessita. Então aí é a nossa... É o nosso dever de cidadão. É a nossa... É o nosso ato de cidadania, tá? Outra coisa legal também é que... Naquela foto que a gente viu no livro, ela se refere a condições de vidas tão diferentes, né? Porque você vê, aquela pessoa tava ali catando lixo, né? Muitas vezes ela poderia estar catando lixo até pra se alimentar. Enquanto que aquela outra pessoa tem aquele carrão, né? Altamente potente, altamente caro. Com certeza frequentando lugares altamente luxuosos e gastando altas fortunas com coisas que nem tem tanta necessidade, né? Que esse dinheiro, ele poderia ter... Ele poderia ser revertido em ações de cidadania que iam ajudar tantas e tantas famílias, não é verdade? A gente viu na aula passada que... Existe uma coisa chamada distribuição de renda no nosso país que ela é feita de uma maneira totalmente errada. Não foi? Pronto. Outra curiosidade também... É que essas pessoas que vivem numa condição de vida mais baixa, elas têm também menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso à moradia digna, não é verdade? Elas têm menos acesso, não a esses pontos, mas esses pontos de uma maneira digna, que as pessoas moram de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? As pessoas estudam e às vezes frequentam a escola e às vezes não conseguem nem frequentar. E às vezes as pessoas têm acesso à saúde de uma maneira tão precária, hospitais superlotados, né? Um funcionário vai tratar de milhões de doentes, quando na verdade ele não consegue, por mais que ele seja humano, por mais que ele seja responsável com a sua profissão, ele não consegue dar conta de tanta coisa para fazer, não é verdade? Então aí, nós vamos observar também no livro de vocês, tá? A gente viu a página 123, mas aí, na página 124, vocês vão ver aqui, ó, uma outra imagem, onde vocês vão observar que existem várias moradias, de várias moradias, de uma maneira mais simples e mais humilde, e também existem vários prédios de luxo. Vocês vão observar que essas moradias, elas estão cercadas por um rio. O que é que acontece quando a moradia é cercada por um rio? Ela pode causar problemas, tanto ambientais, como problemas à nossa saúde. Como assim que agiu problemas ambientais? Vocês sabem que, infelizmente, as pessoas não têm tanta consciência. Então aí, pegam, vão jogando lixo no rio, garrafa pet, sacola plástica, lixo mesmo de verdade, papel, enfim, enfim, às vezes jogam até móveis, que não pressão mais dentro do rio. Aí o que é que acontece? Além de poluir a água do rio, vai causar insetos, que aqueles insetos, aqueles insetos, muitos deles, vão causar danos à saúde, e por aí vai uma coisa acarretando a outra. Não é verdade? Então agora, gente, nós vamos falar sobre estatística, tá? Eu vou mostrar uma estatística aqui a vocês, dentro do nosso assunto. Estatística são comparações através de números. Então essa estatística, ela é uma realidade, certo? Olha só, a nossa estatística mostra que a cada 100 trabalhadores, a cada 100 trabalhadores, a cada 100 trabalhadores, 49, 49, recebem até dois salários, tá? Até dois salários. E que a cada dois trabalhadores, recebem acima acima de dez salários. Olha que disparidade. Significa eu dizer que 49% da população brasileira recebem até dois salários, e que dois por cento da população brasileira recebem acima de dez salários. É muito, é uma disparidade muito grande. Neste meio aqui, neste intervalo, fica a população que recebe um salário, até um salário, perdão, até um salário. E aqueles que vivem vivem ao Deus dará, vivem daquilo que conseguem vender hoje, vender amanhã, os ambulantes, as pessoas, enfim, aquelas pessoas que não têm uma renda certa, não têm uma renda fixa. Então, realmente, isso aqui é o maior exemplo da desigualdade social. Estatisticamente falando, nós estamos dizendo que 49% da população brasileira recebe até dois salários, e que dois por cento recebem muito mais que isso, que são acima de dez salários. E que neste intervalo, estão as pessoas que recebem até um salário e aquelas que não têm renda fixa, não têm uma renda certa para receber todo mês, não é verdade? Então, agora, nós vamos falar sobre a nossa atividade de casa. A nossa atividade de casa, tá, está no livro começando na página 123, onde vocês vão realizar a leitura e responder aquilo que está sendo perguntado, vai para a página 124, também realizando a leitura e respondendo as perguntas, e vai para a página 125, onde ele dá aqui uma distribuição de renda e fala estatisticamente, pedindo a opinião de vocês. Então, lembrando que qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Tia Gil no privado, eu ainda vou passar um trabalho também, que eu vou colocar na agenda, lembrando que eu estou passando os trabalhos e não estão me mandando, viu, quinto ano, não estão me mandando os trabalhos para corrigir, estão perdendo ponto, certo? Eu não estou recebendo trabalhos da turma do quinto ano para corrigir, eu estou passando, mas vocês não estão me enviando, e isso conta ponto, tá? Então, olha só, eu vou passar um trabalho na agenda, vocês vão fazer, vão mandar para mim, bater a foto e vão me mandar. E aí, vão realizar a atividade também, qualquer dúvida, fala aqui hoje no privado que eu esclareço a dúvida, tá? Bom final de semana, beijo, estou morrendo de saudade, amo vocês de paixão, tá? Beijo! Beijo! Beijo!